Diretor da PF confirma a autorização de um novo concurso da PF administrativo ainda esse ano. E aí, será que vai sair edital da PF em 2024? E aí, beleza? Gabriel por aqui com mais um vídeo do canal, trazendo notícia boa pra você que tá estudando, daqui a pouco você ainda não tem um ensino superior e quer ganhar um salário de quase 8 mil reais. Então já aconselho que você fique até o final desse vídeo, que eu vou falar tudo sobre a possibilidade de sim real de ter um novo edital ainda esse ano pra PF administrativo. E você, porra, dá aquela moral pra mim também, porra, dá aquela curtida no vídeo, se inscreva no canal com o sino ativado, já somos mais de 200 mil inscritos aqui no canal. E se você quer se preparar, tá buscando um curso preparatório completo pra se preparar pra esse concurso que só exige o nível médio, eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso curso completasso pra PF administrativo. vídeo-aulas, PDFs e uma porrada de questões pra você treinar. Eu, se fosse você, começaria o quanto antes a minha preparação. Corre aqui no link da descrição do vídeo. Bom, ó, o que aconteceu essa semana? Na terça-feira, o diretor-geral da PF, Andrei Passos, ele teve uma reunião, e nessa reunião ele falou o seguinte, que o governo, ele deu o aval pra que haja um novo concurso da PF administrativo. Lembrando, galera, tem mais de 11 anos que não tem concurso pra esse cargo, não só pro agente administrativo, pra outros cargos administrativos dentro da Polícia Federal. E é muito necessário que tenha esse novo concurso por causa das demandas que a PF agora tá recebendo do novo governo, certo? E o que ele falou nessa reunião? Que o governo deu o aval e só precisa agora de um ofício pra poder sair a autorização. E se você pegar o histórico da autorização até a publicação digital dos últimos concursos da Polícia Federal, isso é muito rápido. Então, formação da comissão organizadora, contratação da banca, às vezes acontece um pouco mais de um mês. Eu trouxe aqui umas datas aqui só pra você ter uma ideia dessa urgência pra você começar ainda hoje a sua preparação. Concurso de 2018, tá? Autorização do concurso, dia 20 de abril. Publicação do edital, 14 de junho. Menos de dois meses. Concurso de 2021, último concurso da Polícia Federal. A autorização sai no dia 11 de dezembro e o edital no dia 15 de janeiro. Então, é muito importante você começar logo a sua preparação. Não espere sair a autorização porque daqui a pouco não vai dar tempo porque o conteúdo é extenso. É muita coisa que você precisa se preparar. E talvez você tenha uma dúvida. Pô, Gabriel, eu posso fazer esse concurso? Não posso? Eu vou trazer as principais informações pra você aqui. Só precisa ter o ensino médio. Não precisa ter CNH, até porque você não vai dirigir viatura. Provavelmente, agora no próximo concurso, vai ter investigação social. Enfim, se você quiser saber mais, vai ter porta de arma, como é que trabalha e tudo mais, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Eu entrevistei o nosso professor, que é agente administrativo, que está dando aula pra gente para o nosso curso preparatório da PF Administrativo. Vou deixar aqui em cima esse link pra você conferir tudo mais, inclusive qual o salário real que você vai ganhar quando passar. Agora, talvez você esteja perguntando, beleza, Gabriel, o concurso da PF Administrativo vai sair autorização. E o concurso pra agente, escrivão, papiloscopista, delegado, nessa mesma reunião, ele falou, o diretor falou que ainda está em negociação pra que haja esse concurso. Minha visão, minha perspectiva, é que provavelmente saia junto. Até porque já teve pedido pra esses cargos da Polícia Federal. Agente, 1.115 vagas, escrivão, 364, delegado, 261, perito, 57, papiloscopista, 13 vagas foram solicitadas no mês de maio de 2024. E lembrando, outra coisa importante, se você ainda não sabe, a PF, a partir de 2021, vai começar a fiscalizar os cacos, colecionador, atirador e caçador, que era, até então, até esse ano, até o final desse ano, seria do Exército e vai passar a ser da Polícia Federal. E quem fiscaliza isso? Os agentes da Polícia Federal. Precisa aumentar o efetivo pra poder abarcar essa nova atribuição também. Por isso que, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que esse concurso pra esses cargos vai sair, sim, junto com o concurso da PF Administrativa. E reforçando mais uma vez, se você quer se preparar tanto pra PF Administrativa, inclusive pra gente, pra escrivão, pra papiloscopista, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Corre, adquira e venha estudar com o melhor curso preparatório focado na carreira policial. É isso aí, galera. Espero que essa notícia possa ter acelerado o seu coração. Espero que você, se ainda não decidiu estudar pra Polícia Federal, comece ainda hoje a sua preparação, porque o tempo tá passando. Se você deixar pra depois, talvez não dê tempo de você chegar pronto com chance reais de ser aprovado na sua prova. Forte abraço, tudo de bom sempre. Não esquece, né? Se inscreva no canal, considera ativado, porque toda semana tá vindo um vídeo novo aqui pra vocês. Deixa no comentário também qual outro concurso que você queira, que eu fale aqui, quer que eu fale sobre a PRF, enfim, deixa aqui o seu comentário, que aí eu leio e trago o conteúdo pra vocês. Esse canal é feito pra vocês, pô. Forte abraço, tudo de bom sempre. Nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho